E olha, hoje entra em vigor o decreto que isenta de visto para entrada em território brasileiro os cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho, que tem os detalhes pra gente. Oi, Marcelo, tá de volta com a gente. Bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia pra você, bom dia pra quem nos assiste. Pois é, só essa medida deve injetar na economia nacional cerca de um bilhão de reais por ano. Daqui a pouco o ministro do Turismo, Marcelo Antônio, vai estar aqui onde a gente está, que é no desembarque internacional do aeroporto Tom Jobim, aqui no Rio de Janeiro, para fazer uma cerimônia simples, que vai ser recepcionar turistas que vêm dos Estados Unidos. Essa isenção se aplica a turistas desses quatro países que fiquem no país até por 90 dias. Essa isenção pode ser prorrogada por mais 90 dias, desde que não ultrapasse 180 dias no ano. A ideia é fazer, atender a um pedido antigo dos empresários do setor e também fazer com que a balança comercial em relação ao turismo fique mais igual. Só pra gente ter uma ideia, em 2018, os turistas brasileiros deixaram no exterior 18 bilhões e 200 milhões de dólares, enquanto os turistas estrangeiros que chegaram ao Brasil deixaram na nossa economia 5 bilhões e 900 milhões de dólares. Ou seja, há um déficit de 12 bilhões e 300 milhões de dólares. Carla? Obrigada pela sua participação, bom trabalho aí pra você.